Nós somos a Tuna de Ensina da Universidade de Coimbra e é para nós um grande gosto estarmos hoje aqui a tocar para vocês e alegrar-vos a vossa noite. A primeira música que tocámos chama-se Canção ao Mão Devo e é uma oda ao rio da nossa cidade, Coimbra, a cidade dos estudantes. E a segunda música chama-se precisamente Coimbra dos Amores e enaltece aquilo que é a vida de um verdadeiro estudante. A nossa próxima música, infelizmente, será a última da noite e chama-se Tuna. Aplausos E música, berenciar, tuas atento. E seus cocos no toquei, canta ou no canta, não importa o que toquei canta. E os sonhos que a seu viver, becerna e esperança de um dia, verás unha vida espada. Tuna, amarela e o que não toquei. Tuna, e esmote heres tiraë. Tuna, e tu vai ser a vinha e os palos de ti, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL